Três presos, drogas e uniformes apreendidos. Os criminosos faziam parte da torcida organizada do Vila Nova e captavam gente para distribuir a droga. Segundo a polícia, esses criminosos usam das torcidas organizadas para cometerem crimes e facilitar a distribuição de drogas em estádios e eventos, além de usar toda a estrutura da torcida organizada como advogados. Mas, se questionados, eles mal sabem a escalação do time. Esse grupo que, durante a nossa investigação, já tinha sido feito um monitoramento de trafo de drogas dentro do OUBA, em pelo menos dois jogos. Então, a gente conseguiu identificar eles. E o imóvel onde eles guardavam não só os objetos, as bandeiras, os vestimentos da torcida, mas também ocultavam as drogas, inclusive com símbolos, customizadas já com o símbolo da mesma torcida. Camisas da Força Jovem do Goiás também foram encontradas com um trio, além de um vídeo que mostra os criminosos queimando esses uniformes. As roupas foram roubadas no jogo do Goiás contra o Vasco. As vítimas, na ocasião, foram agredidas. Emboscaram os meninos da Força Jovem na volta do jogo, roubaram os celulares, as roupas, queimam as roupas, ostentam nas redes sociais para mostrar força. Um dos presos de hoje é o líder da TV da região noroeste. Então, um indivíduo que tinha, assim, dentro do seu meio um certo status. Tanto é que ele que faz a filiação e o cadastro dos novos integrantes. Os três presos já tinham passagem pela polícia por tráfico de drogas. Associação para o tráfico e tráfico, além dessa investigação, desse novo fato, que a gente descobriu que foi emboscado no último dia 20. Então, a gente provavelmente tem roubo de material, lesão corporal contra as vítimas. Então, a gente já identificou as vítimas e iremos ouvi-las nos próximos dias.